O misterioso acidente com os atores Tiago Fragoso e Daniela Vinicius. Ninguém sabe explicar ao certo porquê, durante uma apresentação num teatro, os dois caíram de uma altura de 5 metros em cima da plateia. Tiago Fragoso ficou gravemente ferido e ainda está internado. No palco, Daniela Vinicius e Tiago Fragoso. Foram apenas oito apresentações, até o momento inesperado. As imagens gravadas com o celular mostram o pânico da plateia. Com as luzes do teatro acesas, todos tentam entender o que aconteceu. Os bombeiros chegam, pessoas estão feridas. Ela está se mexendo mais, ele não está tão. Num trecho do espetáculo, os atores Tiago e Daniela simulavam um sobrevoo sobre a plateia. Eram sustentados por quatro cabos, cada um com capacidade para suportar até 500 quilos. De repente, os cabos romperam. Os dois caíram de uma altura de 5 metros sobre as primeiras filas da plateia. Três pessoas que assistiam ao espetáculo foram atingidas. Cerca de dez minutos depois, o cantor Sidney Magal, que também atua na peça, sobe ao palco para uma declaração. Por gentileza, gostaria muito e, obviamente, vocês já compreenderam, é uma coisa que nós não esperávamos que acontecesse. E a produção pediu que quem quiser, obviamente, o seu dinheiro de volta, passe na bilheteria. Ou então, marcar para o outro dia, que será um grande prazer, porque se Deus quiser, eles vão ficar bem. Daniela e Vinicius teve ferimentos na boca. Foi atendida nesta clínica e liberada em seguida. Tiago Fragoso quebrou cinco costelas. O ator continua internado no CTI deste hospital particular na zona sul do Rio. Tiago Fragoso passou por uma cirurgia que durou cinco horas. Durante o procedimento, ele teve as costelas realinhadas e foram retirados fragmentos de ossos nos pulmões. De acordo com os médicos, o estado de saúde do ator é grave, porém estável. Ainda não há previsão de alta. Quem deixou o hospital nesta quinta-feira foi aposentada Marina Silva Beckman, de 73 anos. Dona Marina teve uma luxação numa vértebra da coluna. Sai para se divertir e volta para o CTI. Realmente é muito complicado. Qualquer um que passaria pela minha situação teria o mesmo baque que eu tive, que meu irmão teve, que meu pai teve. É muito complicado. Outras duas pessoas que também ficaram feridas na plateia prestaram depoimento. Flávia diz que a queda surpreendeu a todos. Todo mundo queria ficar em cima, né? Para ver, porque teve pessoas que pensaram que fazia parte do espetáculo. Até, inclusive, uma amiga minha falou, faz parte. Aí eu falei, não, ele bateu em mim. Aí quando viram a gravidade, acenderam as luzes, veio o pessoal de SAMU. Daniela Vinicius também esteve na delegacia, o tempo todo com a mão no rosto para proteger a boca machucada. Não vai falar não, deve ser. Pela internet, a atriz comentou o assunto. Deixo aqui meu imenso carinho para toda a imprensa. Sigo me recuperando e focada na recuperação do meu parceiro Tiago. Obrigada pelo carinho. O equipamento e os cabos vão passar por perícia, possivelmente fora do Rio. O Instituto de Criminalística Carlos Éboli não tem equipamento com tração suficiente para fazer os testes de resistência. Nós estamos trabalhando com duas hipóteses. A hipótese de falha humana e a hipótese de falha técnica. Com a chegada do laudo, a oitiva de todas as testemunhas, iremos excluir uma das hipóteses para apontar realmente a causa do acidente e o culpado por essa causa. Para o representante do Conselho Regional de Engenharia do Rio, faltaram profissionais especializados. A casa de espetáculo não tinha um engenheiro responsável, como também a empresa produtora não tinha esse profissional. E pior ainda, a empresa que montou a instalação lá para a movimentação dos artistas não tinha um profissional legalmente habilitado junto ao Conselho. A empresa que montou a estrutura utilizada na peça não se pronunciou sobre o acidente. O voo dos atores no palco é uma técnica emprestada dos espetáculos circenses que sempre encantaram a plateia ao redor do mundo. Para mostrar os segredos desse tipo de apresentação, nós viemos até a Escola Nacional de Circo. O Paulo Henrique é um especialista em treinamento em altura. Paulo, o que é preciso para reduzir os riscos nesse tipo de situação? O mais importante é que o profissional que esteja envolvido, todos os profissionais, sejam qualificados e treinados em altura, que tenha passado por um bom treinamento. Todos os equipamentos têm que ser inspecionados periodicamente. A gente percebe que ele está seguro por duas cordas, na verdade, uma de cada lado, né? Há esse cinturão que o protege. Isso. Você tem que ter um cabo de aço com registro de quanto ele aguenta de quilo newton, né? Quanto as cordas também têm que ser testadas e aprovadas por certificação. Paulo explica que a manutenção deve ser constante e rigorosa, porque o equipamento sofre com o peso e o impacto das acrobacias. Essa é uma fita nova, que ela foi colocada de forma errada. Ela ficou na quina, sob pressão, tá? Então ela estourou e ela não pode ser mais utilizada, ela não é mais segura. Esse é um mosquetão de alumínio. Ele foi contaminado pela eletrólise, que é uma troca elétrica que faz com que eles escamem, né? Ele, na verdade, perde totalmente a sua resistência, a sua capacidade de carga. O musical volta a ser apresentado nesta semana com o Daniele no palco. Tiago será substituído para se recuperar. Quem passou pelo mesmo susto que os atores cobra uma fiscalização mais eficiente. O teatro é uma coisa, é cultura, é diversão. Isso ninguém vai deixar de fazer nunca, né? Mas a gente precisa ter mais segurança nas coisas novas que se inventam, né? Não é mais miragem, não é piada.